Oi, gente! Boa tarde! E aí, como vocês estão? Bem-vindo ao canal! E espero que vocês gostem hoje, que hoje eu vou mostrar um pouquinho do aniversário do meu sobrinho. Ele fez três anos, agora dia 1º de junho. Mas como a gente não pode fazer festinha, então a gente resolveu fazer só um bolinho pra ele aqui em casa. E ele tá chegando hoje, e aí vamos ver qual que é... é surpresa, ele não sabe. Vamos ver qual vai ser a reação que ele vai ter. A gente queria fazer uma festinha, né, normal, convidar os amiguinhos, os priminhos, mas como não tá podendo, a gente resolveu fazer só nós aqui em casa mesmo. Um bolinho bem simplesinho, bem simples, e só pra cantar parabéns pra ele e ver a reação dele. A gente tá aqui esperando ele chegar, com a mãe dele, e a hora que ele chegar eu vou filmar pra vocês. Então me acompanhem! E aí E assim ficou pronto. Pergunta para ele, você pode? Pode abrir, neném? Vou abrir. Deixa eu ver, esse item tem que colocar, é para fazer bolinha, fazer bolha, bolha de sabão. Eu vou arrumar com você. Né? Se eu conseguir. Ih mãe, dá um pedaço. Eu não posso sair, meu gatinho. Não posso sair. Não chega, eu tenho essa braçada. Ah, que lindo, vovó. Nossa, que roupa mais bonita que você está hoje. Todo de xadrezinho. E esse chocolate? Chocolate de bichinho. Deixa eu ver, mostra para a titia. Você já vai comer? Ai, que amei. Você já vai comer o chocolate bichinho? Só foi. Ai, só foi. Para mim ou é? Você está me fazendo? Vou comer o que você me deu. Ah, nem. Abraça, vovózinha. Ai, que lindo. Abraça ele. Que lindo. Bonitinho demais. Ana, como é que tira isso daqui, Ana? Tira para ela, Ana. Ele quer que eu tire, eu não sei. Mas você está muito bonito. Como é que é o nome desse sapatinho dele? Crocs. Crocs? Ai, olha aqui o Gabriel. Quem deu para você esse Crocs? Olha lá a vovó. Oi, vovó. Oi. A mamãe? A mamãe já vem. Oi, a vovó que deu. Ai, a mamãe vai fazer o... Fechar o... Oi, Luana. Oi. Oi, Gabriel. Você assopra. Olha aqui para a mãe. Olha aqui. Nossa. Que bonito. Não tá, não tem forno. Tem que virar para o lado dele. Tá bom, tá bom. Vai sair, Christian. Tô nem aí. Ai, que lindo. Olha, mãe. Olha, mãe. Menino gato, é um peixe. Esse peixe sai bolinha. Se sai a bolinha, ele já quebrou ela. Vai lá com a tia, ó. Olha lá, tia, ó. Vai lá, coloca a tia. Não tem forno. Deixa a mãe comer. Não, aí dentro não precisa. É só para a hora que tia. Faz a bolinha. Aperta com força. Força para sair a bolha. Olha que legal. Vai sair. Olha que bonitinho. Força. Força, menino. Gente, ele tá intertido com as bolinhas ali. Ele não consegue fazer. Mamãe. Vai, coloca de novo, Gabriel. Aí, agora vai. Nossa, esse menino tá grande. Meu Deus do céu. Acabou água? Acabou água? Você quer colocar mais água? Ó, hein? Bonitinho demais. Ah, mas é tão bom ser tia. Vai, vai. Coloca. Que lindo. Olha a bolha saindo, viu? Viu? Nossa, e a surpresa. Quando ele viu o bolo. Vou colocar as imagens aí pra vocês verem. Ficou... Nossa, ele não sabia que ele fazia isso. Ele gritava, ele pulava. Ai, que gracinha. Ah, é tão bom. Pessoal curtindo, uma sacadinha. Uma palavrinha cruzada, né, dona Dorilda? Fazer o quê? Fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Vai passar a pena. Ela tá cansada, coitada. Tá, tá cansada. Sabe, não é cansada. É que o outro não tem as pernas, dói. Não, não é da ponta. Dói, né? É, dá um desânimo. Nossa, isso é... O que você tá fazendo, Gabriel? Massinha? Tá colocando o quê? Colocando o brilho na massinha. Que bonito. Olha que gracinha. Que bonito. Quem que ensinou a fazer isso? A Ana? É? Que bonitinho, gente. Tchau. Tchau. Fofo, mais linda, titia. Titia ama. Joga beijo pra titia. Ai, que lindo. É bonitinho demais. Gente, agora já é de tarde. Bem tardinho mesmo. É seis... Quase seis horas. Meu sobrinho já foi embora. Levou minha mãe. Pra passear um pouquinho. Lá na cidade onde ele mora. E... Foi tão bom. É tão bom a gente ter criança dentro de casa. Eu gosto muito de criança. E ele... Nossa, ele fez bagunça demais. Aí, esse vídeo foi só um pouquinho. Eu gravei pouquinho pra vocês. Pra mostrar... É... Um pedacinho do nosso nenenzinho. Nosso Gabriel. E é tão bom. Então, esse vídeo é curtinho. Mas eu vou finalizando aqui pra vocês. Amanhã eu vou gravar mais. Sobre a nossa rotina aqui. E... De coração, eu já agradeço. Quem se inscreveu no meu canal. Quem assiste. Quem me acompanha. Um pedaço... Um pouquinho da minha vida. E é de coração, gente. Que eu agradeço. E volte sempre. Vou finalizar o vídeo agora. Com o finalzinho de tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.